Começou aqui em São Paulo a maior feira de tecnologia da América Latina, Campus Party. Inovação, criatividade e empreenda. Vim da Bahia, peguei 1.990 quilômetros, deu 30 horas de viagem, porque aqui eu acredito que a gente pode mudar o país. Campus Party é o lugar ideal para você que está com novas ideias, buscar inspiração e sair daqui inspirado. E sabe, é da Campus Party Brasil! É um orgulho ter esse crachá no peito, fazer parte do maior encontro de tecnologia do mundo. Oh meu Deus, isso é super legal. Estou me enganado. Isso, a Campus Party é um evento muito maravilhoso. É o evento mais incrível. Eu diria que a Campus Party é realmente tudo sobre o que eu falei hoje, que é construir briga, não é só sobre tecnologia. Cérebros, jovens, maravilhosos, estão se juntando, conversando, trocando ideias. Valeu, Campus Party! Valeu, Campus Party! Vamos lá!